Música O tempo amanhece nublado nesta sexta-feira, com previsão de chuva durante o dia todo. As temperaturas continuam baixas, podendo a mínima marcar entre 17 e a máxima 23 graus. As rajadas de vento estão previstas para o período da tarde e a umidade relativa do ar varia, entre 88% e 94% ao longo do dia. Música